Se eu tivesse o mundo que eu queria ter Trocaria a toa por você, só você Os meus dias são tristes e sem cor Tenho o seu calor, tudo é dor, solidão Fecho os meus olhos, penso em você Sobre o sol do meu céu, sorrindo pra mim Com toda a sua luz Nos meus sonhos, vou ter sempre você Seu sorriso é o que me faz viver Vou guardar aqui dentro de mim Seu sorriso lindo até o fim Amém Amém Amém